Agora, cara, a gente falou bastante sobre coisas mais práticas e eu queria falar contigo um pouquinho sobre conjecturas, as coisas mais etéreas. Vamos lá. Que é o seguinte, cara. Bom, a gente tem um dado. Até vamos falar de Platão, Aristóteles. Não, na verdade vamos falar de futurologia. Vamos lá. E eu não sei nem até que ponto você pode ou quer falar e fica muito à vontade, tá bom? Cara, aqui eu me sinto à vontade pra caramba. Que bom, cara. Você sabe que aqui eu tô em casa, né? Fica feliz. Botaram a Coca-Cola aqui pra mim mesmo? Mas, ó, é porque é o seguinte, a gente tem um dado que é o Bolsonaro está inelegível. Significa que na próxima eleição para presidente, o teu grupo político precisará de um outro representante. Porque ele está inelegível e assim ficará por oito anos, né? Ou não. Ou não. É verdade. Ou não. Mas, se as coisas continuarem como tá, eu já conversei com alguns amigos aqui, porque assim, quando acontecem essas coisas assim, a gente acaba conversando com amigos e tal, com galera aqui. E aí, me fizeram uma pergunta que foi a seguinte, cara, legal, mas quem que tu acha que é o cara que poderia, sei lá, ser candidato no lugar do Bolsonaro? E eu pensei, cara, na minha opinião, assim, rapidamente, é o Tarcísio. O Tarcísio, assim, já falei isso outras vezes, que assim, achei que, eu disse que independente de quem ganhasse, o governo de São Paulo, acho que ia estar bastante bem representado, porque viu muita competência no Tarcísio, vi competência no Haddad também. E, portanto, eu acho que o Tarcísio talvez fosse uma escolha óbvia, pelo menos, deu, eu que tô observando assim. E aí surge lá aquela meia dúzia de barulhento lá, sacaneando por causa do 95%, não sei o quê. Esse tipo de coisa, quando acontece uma coisa que, vamos lá, meio que o teu grupo político perdeu o líder, né, até esse momento. Quem que é o próximo cara? Tu já pensou nisso? Cara, talvez eu seja o próximo cara. Isso mexe contigo? Te dá um negocinho? Quero ser presidente? Zero, nunca mexeu. Primeiro, esse grupo político não perdeu o líder, esse grupo político continua com o líder, e o líder é o Bolsonaro. Ele formou esse grupo político, ele, bom, o cara teve 58 milhões de votos, né? É um resultado extraordinário. Pensa o seguinte, o cara que apanhou, que apanhou, tal, fez 58 milhões de votos, é um fenômeno. Outro dia, nós fomos para a Grishow, estivemos juntos, né? E ele chegou lá, um negócio impressionante, impressionante. A geração espontânea de pessoas, como começa a juntar gente, juntar gente, juntar gente, juntar gente. Eu me senti na campanha de novo, que era aquele mundaréu de gente, para ver o Bolsonaro, assim, as pessoas têm um amor por ele gigantesco. Agora em Goiânia, outro dia, ele esteve lá, pô, juntou gente pra caramba. Sim, ele deve ir com a gente, né? Tá previsto, não sei, não tá confirmado ainda, mas no aniversário do presidente Prudente lá, dia 14 de setembro. Tenho certeza que se ele for, vai ser um sucesso, vai ser gente avessa, porque as pessoas gostam dele, viram nele autenticidade. Encontraram nele uma direita, que às vezes, a sociedade brasileira, em grande medida, é conservadora, é liberal na economia, é conservadores nos costumes. Mas era meio, o pessoal ficava envergonhado, agora não, ele deu voz para essa turma e formou líderes. Então quem lidera esse grupo de direita, quem continua sendo a referência é o Bolsonaro. Elegível ou não elegível, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro. E eu acho que quem vai ser o candidato da direita, né, que o pessoal tem essa grande curiosidade, quem vai substituir o Bolsonaro, é o candidato que ele apontar, ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou, assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Eu realmente não penso nisso, mas não penso mesmo, por várias razões. Primeiro, eu sou um cara que em termos de serviço público, poder público, eu estou altamente realizado, porque estou num lugar que eu nunca pensei que ia estar. Pô, pensa bem, o meu pai carregou caixa de sapato no comércio, né, minha mãe foi empregada doméstica. Pô, de repente, hoje eu sou governador do estado de São Paulo, nunca sonhei isso na minha vida, eu nunca concorri a eleição de Grêmio Estudantil, de síndico de prédio, né. Eu ia sair do ministério e ia para a iniciativa privada. E o Bolsonaro disse, cara, eu quero que você concorra ao governo do estado de São Paulo. Eu falei, você está louco, governo do estado de São Paulo? Não, capítulo, você tem que concorrer. Eu falei, presidente, mas que chance eu tenho? Não, não, você vai ganhar. Eu digo, opa, aí está louco mesmo. Como assim? Não, você tem que ir lá. Por quê? Não, presidente, não dá. Não, você vai me ajudar. E esse negócio bateu muito forte lá. Ele me contou uma história que é interessantíssima de como ele entrou na política, né. Um cara, um subtenente com quem ele servia, o subtenente Bento, né, e deu lá um empurrão para ele. E ele acabou tomando coragem e se candidatou a vereador lá na década de 80, né, 88, isso é em 87, sei lá. E aí ele me contou essa história, disse, ó, vou estar contigo, tá, acabou. E eu me senti devedor, me senti de uma obrigação porque não era ninguém, não era ninguém, não tinha, né, não era conhecido e tal. Esse cara, de repente, pega um cara que é técnico e joga lá no Ministério da Infraestrutura, você vai ser o ministro. Não é pelo cargo ser ministro da Infraestrutura, mas é que ele me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava. E, assim, de certa forma, eu tinha uma vivência nesse negócio. Então, eu conseguia entregar, eu conseguia, eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo. E, no final, ele acabou abrindo essa porta para mim, como abriu para outras pessoas. O Bolsonaro foi um grande formador de líderes, um grande formador de lideranças nessa direita. O Bolsonaro elegeu o Rogério Marinho, o senador, a Damares, o Jorge Seife, né, me elegeu aqui em São Paulo, o astronauta, o Marcos Pontes. Eram pessoas que não teriam chance nas urnas se não fosse o Bolsonaro. E aí, quer dizer, eu tenho que ter um respeito também à população de São Paulo. Por quê? De repente, eu chego aqui, forasteiro, etc., e tem 13 milhões e meio de pessoas. Na verdade, foi até mais, 14 milhões e meio, porque eu perdi um milhão de votos de pessoas que votaram 22 para governador. E anularam o voto, inadvertidamente. Tudo bem. E aí você pensa assim, pô, doar e perder um milhão. Mas tudo bem. Que apostaram em mim, que me deram um voto de confiança. Chegaram, não, Tarcísio, pô, você parece ser um cara legal e eu estou acreditando que você pode fazer a diferença para mim. O que as pessoas querem? Que a gente faça a diferença. E como é que está a minha cabeça hoje? Eu penso o seguinte, poxa, eu preciso cumprir minha missão. Eu preciso servir. Eu preciso deixar um legado aqui. Não posso passar em branco. Então eu quero entregar um IDEB melhor. Pô, eu gostaria muito de um dia chegar e dizer, São Paulo hoje é o primeiro lugar no IDEB. Nós estamos em sexto. Vou ter que superar lá o Paraná. Não vai ser tarefa fácil porque os caras estão bem pra caramba. Tem uma coisa muito estruturada lá. O nosso secretário de educação estruturou. Ele pegou o Paraná em sétimo e entregou em primeiro. Eu falei, agora não quero nada diferente disso aqui. Mas superar lá a turma, não vai ser mole. Eu quero entregar alguns projetos impactantes na área de infraestrutura. Que façam a diferença. O trem ter cidades. Se eu leiloar o trem ter cidades, no início do ano que vem ele vai estar operando em sete anos. É longo prazo. Se eu fizer ano que vem a Travessia Seca Santos-Guarujá, ela provavelmente vai estar funcionando em 2028. É longo prazo. Cracolândia é um enfrentamento de longo prazo. Que precisa começar. Tudo isso. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa começar. Mas assim, eu estou extremamente motivado a fazer a diferença. E aí o plano todo é de longo prazo. Eu estou pensando em longo prazo. Universalização do saneamento. 2029. Dando tudo certo que a gente está planejando com o Sabesp, etc. E aí a gente vai ter Tietê limpa. A gente vai ver aquela Airboard gerando energia de novo. A gente vai ter Guarapiranga, Bines ficando limpas. A gente vai ter navegação no Rio. A gente vai ter flutuante com exploração comercial. Aliás, isso já vai ter, tá? Breve. No Pinheiros. Então a gente vai ter business, vai ter negócio. Então isso é muito bonito. Você poder fazer... Pô, eu quero tirar a gente da palafita e botar em moradia. E construir casa rápida como a gente está construindo lá em São Sebastião. Eu quero... Pô, eu dizia na campanha. Digo, a gente tem que ser ousado na questão habitação. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos. O pessoal produziu 11 mil unidades de habitação de interesse social. Eu digo, pô, eu quero fazer mais de 200 mil. O pessoal é louco. Isso aí é impossível. Muito ousado. Você acha que dá? Já estamos com 100 mil em produção. E estamos com oito meses. Estamos correndo. Estamos pisando o acelerador. E você, quando entrega habitação, puxa, a vida é uma alegria do caramba. Você entrega uma obra, é bacana. Então o meu foco é São Paulo. E não é... Eu penso, ah, você está falando isso para desviar a atenção, para não ficar no alvo, para o cara atirar em você. Não. Estou muito comprometido com o Estado. Quero fazer a diferença aqui. Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente. Não preciso ser candidato à presidência. Não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar. Porque, pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida. Um cara que estendeu a mão. Um cara que eu tenho a preço. Um cara que virou um amigo. Que eu ouço. Isso não quer dizer que eu vá concordar sempre com ele. Não. Mas até a minha forma de discordar é uma forma respeitosa. Eu não discordo e vou para o Twitter. Não. Eu falo para ele. Pô, presidente. Pô, essa aqui e tal. Como eu fazia com o ministro. Ainda chamou de presidente. Chamo, claro. Ele vai ser presidente sempre. Chegou, teve lá a presidência. Então o tratamento é de presidente. Isso é comum, tá? Isso não tem nada de mais não. Isso aí é para todo mundo. Porque não é fácil, né? Presidente da República, cara. Não é nem um pouco fácil. Foram 38 até hoje, né? Então não é qualquer um, né? E você pensa assim. O cara que saiu lá de Eldorado. Lá do Vale do Ribeira. Pobre. Tu pega umas dicas com ele, cara? Tipo, como resolveu, por exemplo, o problema da Cracolândia. O que tu acha? Algumas paradas assim? Assim, eu converso com isso um monte de coisa. Assim, a gente compartilha muita coisa. O presidente às vezes, pô. Diego, presidente, estou fazendo isso aqui. Ah, pô, isso aqui é legal. Mas pensa nisso. Faz tal coisa. Naquele intuito de ajudar, ele torce por mim. Ele quer que a gente dê certo aqui. Que bom. Então assim, ele continua sendo um cara que está sempre com a mão estendida. Está sempre torcendo por você.